Tio Chico me ajuda? Shadow 7050 ou 600? Tio Chico me ajuda, eu tenho que pegar amanhã ou uma Shadow 600 ou uma 7050, não é eu que tô louco não, mas é em relação a uma dívida de uma concessionária e aí eu vou pras customs né, uma das duas, a 600 ela é uma 2002 e a 7050 é uma 2007, tá? Então assim, me dá uma luz por gentileza, um abraço. Peraí, deixa eu só ouvir de novo. Ela é uma 2002, eu vou pras customs né, uma das duas, a 600 ela é uma 2002 e a 7050 é uma 2007, tá? Então assim, me dá uma luz por gentileza, um abraço. E é o seguinte cara, você vai fazer cagada, tá? Cagada, você vai se dar mal aí, por quê? Como é que você vai pegar a moto se você nem avaliou com o mecânico, fi? E amanhã, tipo assim, ó, na fogueira? Você vai se dar mal, viu velho? Você vai se dar mal. Primeira coisa que eu vou te falar, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Porque primeiro, não se faz nenhuma, mesmo que seja uma coisa assim, que você vai pegar em dívida ou você... Cara, não existe isso, velho. Não existe isso. Tá? Ó, você tem que pegar, se não pegar não dá mais. Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Alguma coisa tá errada nesse troço aí, viu? Primeiro de tudo, não se compra a moto assim, nem se pega a moto em dívida, nem nada dessa forma. Você tem que levar um mecânico lá pra ele avaliar as duas. Pode ser que a 2006, a 2002, desculpa, a 2002, né? Esteja melhor do que a 2007. Eu não vou te dizer qual das duas. Em tese, a 750 é melhor. Em tese, em tese, a 750 é melhor. Mas, não sei. Qual a quilometragem, qual o estado de conservação, não sei, velho. Leva um mecânico lá pra poder avaliar. Então amanhã, já que você tá indo pra essa fogueira aí, contrata um mecânico seu de confiança, paga pra ele a hora dele, tá? Pague. Vai lá com ele no lugar onde você tem que escolher as motos e fala pra ele olhar as motos. E aí, qual dessas duas tá melhor? Tá menos pior, né? Porque as duas com certeza devem estar... Daquele jeito. Qual a menos pior aí? Aí ele vai te dizer. Agora, eu, aqui, sem saber, eu não vou te dizer não, filho. Não quero ser responsável pela sua loucura, não. Viu? Não se chateie comigo, não, velho. Mas é melhor ter uma pessoa que fala isso pra você do que eu ficar jogando confete e dizendo É, fi, vai lá, compre meia. Pegue mesmo, é maravilhosa. É maravilhosa. Pode ir, vai lá. Vai lá, amiguinho. Pô, velho, não faz isso não. Faça com calma. Se tiverem botando pilha na sua cabeça, apertando sua mente, irmão, calma. Eu vou fazer certo. Deixa eu escolher uma das duas aqui. Vou trazer meu mecânico. Se é pra escolher uma das duas, escolha a menos pior. Então, leva o mecânico. Se puder levar a moto, até o seu mecânico de confiança. Se você não tem mecânico de confiança, velho, vê se você consegue dinheiro, velho. Porque você vai se dar mal. Tá bom? E aqui eu não tenho como te ajudar além disso, entendeu? Um beijo pra você. Espero que dê tudo certo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí